Nos últimos dias estão se falando muito sobre 13º do Bolsa Família em 2023. É o seguinte pessoal, já venho dizer pra vocês, curto e reto, um vídeo rápido pra que vocês fiquem atentos a qualquer informação que vocês possam estar recebendo que não seja confiável. Já estamos aqui há quase 3, 4 anos trazendo notícias pra vocês dos benefícios sociais, sempre notícias com credibilidade de fontes confiáveis. É o seguinte, 13º em 2023, não tem nada confirmado no momento. O que acontece é, um senador, Alexandre Silveira, protocolou um projeto de lei pedindo para que haja 13º do Bolsa Família e também do Auxílio Gás neste ano de 2023. Mas é apenas um projeto de lei e esse projeto de lei até o momento não foi levado pra frente, ou seja, não foi votado ainda no Senado. E se for votado no Senado, como todos vocês sabem, tem que passar pelas duas casas legislativas. Então tem que passar no Senado, depois tem que passar na Câmara. No momento, não avançou em nenhuma das casas e muito provavelmente não vai avançar. Tá certo? Então não tem nada confirmado de Bolsa Família em 2023. Fique atento, cuidado o local onde você está recebendo essas informações, tá certo? E o mais importante agora, clica no gostei e compartilha esse vídeo para pessoas que estão acreditando que já está confirmado esse Bolsa Família, esse 13º, porque não tem nada disso. Então deixa o like e compartilhe que é muito importante.